Sou eu no breu, escrevendo, não lendo, falando sem voz, voando, voando Escondendo do nada, do tudo, corpo ateu, mas em Deus absoluto Sou eu no breu, escrevendo, não lendo, falando sem voz, voando, voando Escondendo do nada, do tudo, corpo ateu, mas em Deus absoluto Os olhos que nada veem, as bocas que nada dizem, a mente que convém fugindo Caprichos, dúvidas, incertezas, falta de visão Acatar, marcar a presença, ter a crença, ser você mesmo Acatar, marcar a presença, ter a crença, ser você mesmo Sou eu no breu, escrevendo, não lendo, falando sem voz, voando, voando Escondendo do nada, do tudo, corpo ateu, mas em Deus absoluto Sou eu no breu, escrevendo, não lendo, falando sem voz, voando, voando Escondendo do nada, do tudo, corpo ateu, mas em Deus absoluto Os olhos que nada veem, as bocas que nada dizem, a mente que convém fugindo Caprichos, dúvidas, incertezas, falta de visão Soltando o corpo na correnteza Acatar, marcar a presença, ter a crença, ser você mesmo Acatar, marcar a presença, ter a crença, ser você mesmo Acatar, marcar a presença, ter a crença, ser você mesmo Acatar, marcar a presença, ter a crença, ser você mesmo Acatar, marcar a presença, ter a crença, ser você mesmo Acatar, marcar a presença, ter a crença, ser você mesmo Sou eu no breu, escrevendo, não lendo, falando sem voz, voando Sou eu no breu, escrevendo, não lendo, falando sem voz, voando O Ando Legenda Adriana Zanotto